Bom dia gente, direto de Ljubljana na Eslovênia, hoje é o nosso segundo dia aqui, chegamos ontem de manhã e eu não gravei pra vocês porque ontem foi o dia assim de realmente só curtir, só passear bem tranquilo pela cidade e eu até postei bastante lá nos stories, mas a partir de hoje eu já vou gravar pra vocês porque hoje o dia vai ser ainda mais incrível, a gente tem um lugar muito lindo pra visitar. Infelizmente hoje o dia não está o mais bonito de todos, mas não tem problema, a gente aproveita mesmo assim. Agora não são nem 7 horas da manhã e a gente já está de pé com roupa de treinar porque nós vamos descer, fazer uns exercicinhos, exercicinhos é bom né, e depois nós vamos começar o nosso dia. Mas bom, bom dia. Bom dia. Tá feliz na Eslovênia? Yes. Quando que tu imaginou na tua vida que tu ia vir pra Eslovênia? Dois meses atrás quando a gente comprou as passagens. Antes disso a gente nem sabia onde ficava a Eslovênia, né? Isso. Mas gente, é muito incrível, vocês vão ver, eu vou mostrar tudo pra vocês e agora vamos lá que o pessoal está esperando pra gente fazer um treininho. Tchau. 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 Do treino direto para o café da manhã do hotel. Já no carro, prontos para a nossa aventura do dia. Eu não falei pra vocês, mas estamos com mais dois casais de amigos. Oi. Olá. Os meninos estão aqui na frente, ó. O Diel, o Pedro e o João. E agora a gente está indo para o Lake Bled, que é um dos lugares mais famosos aqui da Eslovênia. E pelas fotos que a gente viu parece ser muito lindo, então estou ansiosa para chegar lá. E a gente alugou um carro para toda a nossa viagem. A gente vai ficar aqui na Eslovênia até amanhã, que é o quê? Amanhã é quinta? Quinta, né? É amanhã é quinta. Dia quarta. É, isso. Dia quarta. Dia quarta. E aí depois a gente vai para a Croácia. E como é pertinho a gente vai descer daqui para a Croácia. E aí no dia que a gente vai embora a gente entrega o carro no aeroporto da Croácia. E assim fica mais prático, porque a gente fica tranquilo e livre para ir onde a gente quiser ir. Não fica dependendo de ônibus, enfim. E é isso. Então agora partiu o Lake Bled. São 45 minutos de viagem até lá. E o sol apareceu para a nossa alegria. E a cara está brilhando do protetor solar. Acabamos de chegar num dos lugares mais lindos que eu já vi. O caminho até aqui é lindo também. É meio que uma serra assim, muita natureza. É muito, muito legal vir para cá. E como eu falei para vocês, a gente está de carro, né? Mas tem como vir para cá de transporte também. Dá para sair lá de Lubljana e chegar até aqui de trem e de ônibus. Então fica a dica para quem quiser vir para cá. O dia que não estava dos melhores agora está super bonito. E é isso. Agora a gente vai aproveitar, nadar muito. Assim, espero. Não sei como é que está a temperatura da água, né? Mas independente, esse é o lugar que a gente tem que aproveitar. Porque a gente não sabe quando vai vir de novo num lugar assim. Gente, a água é cristalina. Os peixinhos. Coisa mais incrível do mundo. É muito fundo. Aí tem que ficar nadando. Que cansa. Eu já tomei uns 10 litros de água. Mas agora eu tenho que voltar, porque eu não aguento mais. Vamos lá. Depois de um mergulho incrível no lago. Gente, aquele lago estava muito bom. Sério, muito bom mesmo. A gente veio num restaurante que fica aqui do lado do lago. E nós vamos comer uma torta, que é muito famosa essa cidade. Na realidade não é uma torta. É um bolo cremoso. E é de baunilha. Descobriremos mais quando chegar. Mas aparentemente é muito bom. É super famoso daqui. Cada fatia desse bolo custa 4,70 euros. E tem que valer a pena. Será que ele está trazendo já? Ó, acabou de chegar. Vamos experimentar para ver se é boa essa torta. É muito bom. Não tomei. Não tomei mais a lactose, gente. Corre, 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 corre para não dar ruim. Saímos do lado do lago. Aí a gente veio para um restaurante agora, que é um restaurante típico. Eu estou em choque com o tamanho da minha cabeça. E aí tipo, isso aqui, just a little bit of potatoes and then, só um pouquinho de batata e um monte de frango. Mas é bom que eu estou com fome. Aqui nós temos um boronichka, que é um licor de blueberries. Como é que é blueberry em português? Mirtilo, pode ser? É blueberry, berry azul. Blueberry. Isso aqui é uma bida super típica. Ela vai experimentar e depois eu vou experimentar. O cheiro é muito bom. É realmente muito bom. É forte. É forte, tem muito álcool, mas é gostoso. É gostoso. Deixa eu tentar testar. Testar no experimento. Testar. Alguém segura a câmera para ela. Quer que eu segure? É muito fácil. Não é como se eu... Eu não vou beber tudo. Entenda por aí. Vai. Eu vou me esforçar agora, eu vou não fazer cara feia. Não, faz o mal, faz o mal. É bom? É forte, é forte. Aham, obrigada. Nossa. Achei que ia ficar rosa. Achei que ia ficar rosa. Essa aqui, por exemplo, tem Hevel. Não tem Hevel na Holanda. E aí eu fui super empolgada em experimentar essas bases aqui, que são super famosas, que todo mundo fala super bem. Só que não tem cor pra mim. Aqui as bases são muito rosa, ou então muito acinzentadas e eu sou mais amarelada, né? Daí não funciona pra mim. E pra vocês fazerem a comparação de preço, ó. Aqui ela tá custando 13 euros. E aí eu vou colocar na tela quanto que isso dá em reais. E aí aqui tem batom também, tem corretivo. Tem esse corretivo que também falam que é muito bom, que custa 8,59. E essa farmácia aqui, gente, é enorme. São três andares de loja. E aí cada andar é dividido entre tipos de produtos. Aí aqui é beleza. Então tem shampoo, condicionador, coisa de banho. Aí aqui em todas as farmácias a gente encontra Nivea. Muitos produtos da Nivea com preço muito bom. Tem Dove também. Então tem marcas conhecidas aí do Brasil. Aí como sempre também tem Maybelline L'Oreal. E inclusive eu tô vendo aqui que esse corretivo que eu adoro tá 3 euros mais barato do que na Holanda. Lá é 12,99 e aqui tá 9,99. De repente eu até levo um pra garantir porque o meu tá no final. Bom, aí eu acabei de descobrir que isso aqui não é só uma farmácia. Isso é praticamente um supermercado. Uma loja que vende absolutamente tudo. Porque olha só, temos coisas de cozinha aqui. Que eu quase não amo, né? Quase não amo ver um pote, uma panela. Vamos ver o que tem de legal aqui se tem uma coisa diferente. Ai, olha só, gente. Sempre quis achar isso aqui lá na Holanda. E acreditam que eu não achei ainda? Um kitzinho de colher de madeira. Tá 10 euros. Vem vários tipos. Ai, aqui tem vários aparatos fofos pra fazer bolo. Tem colher de silicone. Que é uma coisa muito maravilhosa, né? É muita coisa mesmo. Eu tô impressionada com o tamanho dessa loja. Olha só. Tem de tudo. Gente, eu sempre quis ter isso. Eu não sei fazer massa fresca, tá? Mas eu acho isso aqui tão legal. Porque eu sempre vejo no Masterchef. E olha só quanto custa. 50 euros. Ai, isso aqui eu acho demais também pra fazer tempero. Pra amassar, sabe? Olha só quanto custa. R$16,95. Aqui é de mármore também, né? Esse aqui que é um pouco mais simples tá R$14. E aqui o paraíso de quem ama uma cumbuca. Gente, olha a quantidade de pote. Meu Deus do céu. Vocês não tem noção? Eu me desespero andando nessa loja. Porque tem tanta coisa. Tanta coisa maravilhosa. Tantos eletrônicos. Ai, gente. Eu em loja que tem coisa de casa. Fico doida. Me tira daqui. Deixa eu descer. Porque não vai dar certo. Vamos lá. Não tem espaço na mala pra levar essas coisas pra casa. É, a chuva não parou? Não, não parou. Não, mas não tá mais ok não. É, não tá mais ok. Vamos entrar já na loja do lado, que é a H&M. Vamos ver o que tem de bom. Será que tá em promoção aqui ainda? Gente do céu. Olha esse tênis. Que coisa mais linda. Ele é de tecidinho. Vamos ver o preço aqui. Ele tá 40 euros. Não é um tênis barato. Mas é lindo. Aí aqui tem biquínis nesses tomos maravilhosos. Ai, vamos ver esse aqui. Que eu amo amarelo. Ah, que bonitinho. Babadinho. Olha essa calça aqui maravilhosa. Quanto é que ela tá? 40 euros. É mais caro que Amsterdã, né? A farmácia é mais barata que Amsterdã. Aqui a loja, a H&M, tá muito mais cara que Amsterdã. Vai entender, né? Conseguimos chegar no restaurante com pouca chuva. Olha só que agora tá chovendo demais. E aí a gente tá na parte externa que tem só esses guarda-sóis. E a gente tá com medo porque olha só. A lona, cadê? Aqui, ó. Tá enchendo. Já pensou se isso aqui cai? Vai vir bem na gente. Olha isso aqui. Tá aumentando. E tá aumentando. A gente tem que cuidar mais fácil. Vamos ver se a gente vai conseguir mudar de mesa. Senão a gente vai ter que ver o que fazer. porque vai cair... Gente, olha ali. Vai cair esse negócio na nossa cabeça. Eu pedi um ramen. Não sei se é assim que fala, mas enfim, é a primeira vez que eu vou comer isso. E aí a colher que vem no negócio é isso aqui, ó. Vamos ver o que acontece. E aí pra comer o macarrãozinho vai ser palitinho. Ah, mas tem talher. Se nada der certo, tem garfo pra salvar. Agora vamos ver se isso aqui é bom. É gorduroso. Então esse jogo aqui é um jogo muito interessante. É um jogo... Todo mundo larga o celular. Eu ia falar um palavrão, mas não pode ir no canal da Vanessa. Quem tirar o celular primeiro da pilha vai pagar a conta. Ai, meu Deus. E sabe pra que que é isso? Pra todo mundo conversar e interagir. É isso aí. Vamos interagir. Largar o seu sexo. Já estamos de volta no hotel. Super cansados, né? Claro que a gente tá o dia inteiro em função. A gente acordou super cedo. Bom, tomamos os nossos drinks. Eu comi aquela comida pela primeira vez. Eu achei bom. É diferente. É meio gorduroso também. Mas vale a pena. Valeu a pena pela experiência. Eu queria muito experimentar. E, gente, era isso pro dia de hoje. Amanhã a gente já segue rumo pra... Pra onde que a gente vai? Amanhã, na realidade, a gente vai pra uma cidade na Eslovênia. Uma cidade na Itália. E uma cidade na Croácia. E depois a gente continua nossa visita na Croácia. Nossa viagem na Croácia. A Eslovênia faz fronteira com esses países. Então fica muito fácil de viajar de carro. Por isso que a gente tá fazendo isso também. Acho que vai ser muito legal. Estou muito empolgada. Pra fazer três refeições em três países diferentes no mesmo dia. Acho que vai ser muito legal. E, enfim, era isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, não esqueçam de curtir muito. Se inscrever aqui no canal. Me acompanha nas redes sociais. Principalmente no Instagram. Que é onde eu tô postando tudo. Fotos, stories. E eu tô quase sem voz já. Então... Então, antes de dormir. Era isso por hoje. Um beijo enorme. Eu amo muito, muito, muito vocês. Até o próximo vídeo. E tchau! Tchau! Música